A Polícia Militar de Caxias está trabalhando no sentido de tirar o maior número de armas de fogo de circulação. Só este mês foram mais de 10, 6 em um só dia durante as rondas policiais, 4 delas no povoado Descanso. Dois revólveres, calibre .38 e calibre .22, esses nas abordagens aqui na cidade, também uma garrucha artesanal e nas abordagens do povoado Descanso foram um rifle, uma espingarda e uma pistola Beretta 635. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, 5 dos 6 envolvidos durante as abordagens de sexta-feira foram detidos. Apenas um caso da abordagem aqui na cidade, o meliante conseguiu se evadir, porém, abandonando a moto e também jogando a pistola na calçada e, em perseguição, os policiais pararam e fizeram o recolhimento. Dessa forma, a cidade fica mais segura, é menos arma de fogo em poder daqueles que não hesitam em usá-las, seja lá para qual for o fim.